Não vale a pena fazer a asa 7. 4.800 penas pra você chegar na última, pra ganhar só 70 mil de poder. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jim com mais um vídeo pra vocês. E dentro do PIC eu descobri como funciona o cálculo de poder que você leva pro servidor original, baseado no que você tem equipado. Eu fiz aqui diversos cálculos e experimentos com os itens que eu tenho, os stacks e refinamentos. E eu consegui chegar num valor extremamente próximo de como é feito esse cálculo. E o cálculo ele é feito da seguinte forma. Primeiramente, só funciona com itens Classic, acessórios, o pet, a asa e as runas que você tem equipado. Você pega todos esses valores aqui e ele vai te dar realmente o poder que você vai levar pro servidor original. Ele soma os status base, mais os adicionais de enhancement e ADD. No caso do ataque, ele multiplica por 3. Então pra cada ataque, cada ponto de ataque que eu tenho no meu equipamento, eu ganho 3 de poder aqui. Pra cada ponto de defesa, eu ganho 3 de poder aqui. E pra cada 10 de vida, eu ganho mais 1 de poder aqui. Então ficou fácil até de entender quando um upgrade vale a pena ou não. Dá pra gente começar a calcular, entender um pouco melhor onde a gente tá colocando os nossos recursos. Por exemplo, eu consigo até descobrir quanto de poder esse equipamento aqui me dá. Basta eu multiplicar esse valor, então vamos pegar aqui, por exemplo, o equipamento base. Eu simplesmente eu pego aqui 5.608 vezes 3, mais os 10% do HP aqui. Então, essa calça aqui, ela me dá quase 29.000 de poder ela sozinha. Porém, como eu já tenho aqui aumentado tanto ADD quanto encantamento nela, eu tenho esses bônus aqui que estão em verde e azul. Então eu vou calcular eles também. A primeira aqui pra calcular o HP. Divido isso daqui tudo por 10. A segunda pra calcular a defesa. Tudo isso daqui eu multiplico por 3. E eu posso somar os dois valores. Então dá aproximadamente 48.600 de poder essa calça. Vamos verificar se realmente é isso mesmo? Eu vou remover. 968.848. E agora eu vou equipar a calça pra gente ver o quão perto a gente chegou. Menos 1.017.477. Olha só. O valor deu exatamente igual. Então é assim que a gente calcula quanto de poder vai dar realmente os itens. Logo de cara a gente consegue entender que é muito importante que você tenha o set completo. Eu aqui, por exemplo, não tenho a bota classic. Quer dizer então que até o que eu encantei, eu desperdicei recursos porque não tá me dando nada. Eu preciso urgente encontrar e conseguir comprar uma bota classic. Esses status aqui, esses encantamentos, eles só te dão poder quando tá equipado um item classic. Outra coisa interessante que a gente vê é sobre os stacks. Então, por exemplo, quando eu faço um stack, quando eu clico aqui pra fazer o stack de uma luva, eu consigo ver a diferença de defesa e de HP que esse stack vai me proporcionar. Eu posso calcular isso. Então, por exemplo, aqui de HP, fazendo uma conta de cabeça rapidinho pra gente, ele dá aqui 400 de defesa, ou seja, 1.200 de poder, mais 11.000 de HP, ou seja, mais 1.100 de poder. Então, no total, a gente tem que um stack dessa luva dá 2.200 de poder. Isso é pouquíssimo pro valor. Olha os itens de alto aqui, o valor que tá. Uma luva, ela estaria a 60.000, mais ou menos. Então, 60.000 coins pra 1.500 de poder de volta no seu servidor. A gente pode começar a analisar realmente até onde vale a pena fazer stack, até onde vale a pena investir dinheiro, investir tempo, investir esforço. Essa é uma segunda parte do vídeo que a gente vai discutir um pouquinho sobre a diferença de esforços versus o resultado que a gente tem. Vamos dar uma olhada aqui em mais stacks, por exemplo. A gente viu da luva que dá 1.500, vamos ver qual que vale mais a pena. Aqui a gente vê 16.000 de HP, mais 300 de defesa, ou seja, dá 1.600, 1.900 de poder. Então, o capacete dá mais poder que a luva. Vamos ver aqui a calça. A calça, ela tá dando 320 de defesa, mais 10.000 de HP. 1.900 de poder, ela dá um pouquinho mais ainda. Vamos ver a peitoral. Aqui quase 500 de defesa, então já são 1.500 pontos aqui. E 8.700 de HP. Então, só 870 mais 1.500, acaba dando 2.300 de poder na peitoral. Aqui eu tenho o Quiver. Esse Quiver aqui vai aumentar 1.950 de ataque aproximadamente, vezes 3 pontos. O stack no Quiver me dá quase 6.000 de poder pro server original. Se eu fizer isso daqui 5, 6 vezes que tem, vai me dar 30.000 de poder. Enquanto fazer os stacks todos da luva, por exemplo, me daria 7.000 de poder, tá? Então, essa é a grande diferença. Vamos ver a arma principal. 2.100, então ela vai dar um pouquinho mais. 6.300 de poder cada stack da arma principal. O bônus que aumenta por stack é o mesmo, desde o primeiro stack até os próximos, né? Então, a gente pode supor que até o final, até o último, será exatamente o mesmo bônus. Então, a gente acaba tendo uma ordem de prioridade aqui do que mais dá poder pro que menos dá poder. Começando pelas armas, então a arma principal, o que mais dá poder. Seguido do Quiver. Depois a gente vem pra calça, peitoral, capacete, luva. E por último, a bota. Porém, é muito importante que você tenha ela pra não cair no mesmo erro que eu. Ficar sem a bota, você não ganha nada desse poder. Então, é pelo menos uns 50.000 de poder que eu tô jogando fora aqui por não ter a bota. Outras coisas interessantes que a gente pode ver aqui é sobre justamente o nosso Guardian. Ele dá um pouquinho de poder. A gente pode fazer um cálculo aqui bem rápido pra ver se ele também segue nesse mesmo padrão. 1.800 de ataque e defesa somados desses três. Mais 10% do HP, então mais 1.800. 7.200 de poder. Vamos ver se esses 7.200 aqui realmente se equivalem ao que a gente vai ter. Vou somar com o meu poder atual. Tem que ficar, então, em 1.017.477. Perfeito. Exatamente o valor aqui que é adicionado. 7.000 de poder só o nosso Guardian. Então, a gente vê que às vezes não vale a pena investir tanto nele. Ainda mais porque eu fiz o teste aqui. Como vocês podem ver, eu equipando com substatos diferentes não faz diferença. Quando eu equipo a arma de ataque rate e quando eu equipo a arma que me dá mais ataque, ela não muda o quanto de poder eu levo pro meu servidor original. Então, o que vale mesmo são só os status base do item. No caso aqui, os status base do nosso Guardian, ele é bem baixo. Nem há tanta diferença dos outros assim. E esses substatos aqui, os excellent status, eles são mais importantes pro seu desenvolvimento dentro do pick e não pra fora do pick. Então, aqui realmente aumenta bastante o seu poder dentro do pick, a sua capacidade de matar outros players ou até outros boss, até upar mais rápido também. A gente tem aqui os acessórios e é uma coisa que sempre me perguntam também qual que é melhor focar primeiro entre o colar e os anéis. Vamos tirar essa dúvida agora. O colar, ele tem uma quantidade de HP, ataque e defesa. Eu tenho dois stacks no colar e eu tenho nesse anel também dois stacks. Eu acabei focando em um anel só aqui. Eles estão aqui praticamente a mesma coisa. 1517 versus 1516. O colar, ele tá me dando 3500 de HP, 2200 de ataque e 450 de defesa. Bem diferente dos anéis, onde os anéis dão mais HP e defesa do que ataque. Então, vamos calcular quanto de poder eles estão dando pra gente. O anel deu 31 mil de poder. Colar, 36 mil de poder. Ele tá dando um pouquinho mais de poder do que o anel, mas a gente vê que tem uma diferença. Aqui no 16 para 17 dos ADDs. Vamos ver quanto de poder o ADD no anel me daria. 440 de ataque de diferença, vezes 3. A gente vai pra 1320. Então, eu posso colocar aqui, 1320. 32 mil de poder o anel, se ele estivesse no mesmo nível que o colar. E o colar com 36 mil. Então, o colar realmente dá mais poder. Vamos ver aqui sobre o ADD. O anel, ele tá dando com 6 joias life, 440 de ataque. O colar com 6 joias life, tá dando 440 de ataque. Então, usar as joias life no anel ou no colar vai dar no mesmo. O importante é você ir deixando eles todos iguais. Quando ele começa a chegar lá, mais pra frente, você vai tendo menos retorno do ataque por joias de life investida. Isso serve pra todos aqui. Não só pro ADD, mas também pro encantamento normal aqui. Pra melhoria normal. Quanto mais pra frente você vai, menos retorno você tem dos recursos que você investe. Então, o ideal é as armas aqui você ir mantendo no mesmo nível, a armadura ir mantendo no mesmo nível. Até onde vale a pena upar aqui. A gente tem que a minha arma, ela tá gastando 18 bless e 9 soul. A peitoral tá gastando 6 bless e 3 soul. A peitoral, então, ela tá gastando 3 vezes menos recurso do que a minha arma. Vamos ver quanto de poder eu ganharia se eu upar a arma e não a peitoral nesse caso. Se eu passar ela pra mais 27, eu ganho 820 de ataque, que seriam 2.400 de poder pro servidor original. A gente só joga pick, é divertido, mas a gente quer o... O importante é o poder no servidor original, né? Eu posso pegar esse valor e dividir por 18, significando que pra cada bless que eu gastei, eu ganhei 136.6 de poder na minha arma. Vamos ver agora a armadura, quanto que ela daria pra gente. Só de HP, 500 de poder. Esse daqui é o valor da calça, né? Quanto que eu ganho de poder por bless. Até o mais 15, né? Do mais 15 pro mais 16, ainda vale a pena focar mais na armadura. Vamos ver aqui agora. No mais 16, ele aumenta. Vai de 6 bless pra 10 bless. Então, eu gastar 10 bless vai me dar 1k. Vamos dividir aqui por elas bless. 118. Olha só como começa a não valer a pena mais tanto. Cada bless que eu investir agora na minha arma, tá me dando 136 de poder. Cada bless que eu investir na armadura, do mais 15 pro mais 16, me dá 166 de poder. Só que a partir do momento que ela chega no mais 16, pra ir pro mais 17, ela tá dando pouquíssimo. 118 apenas por bless. Vamos ver o capacete que tá no 17 e precisa ir pro 18. Dividido por 10. Ainda manteve o custo, então manteve a eficiência da bless aqui. Vamos avançar ela pra 21. Avançamos o E1 pra 21, ele atingiu um novo custo. Vamos ver quanto que isso tá dando agora pra gente de retorno. Olha como caiu agora pra 98. Até 6 de custo, eu ainda tiro um valor maior de poder. 166 por bless. Depois, quando o custo passa a ser 10 bless, cai pra 118. Isso ainda cai pra 98, quando passa a ser 14 bless. Então a gente vê aqui que não vale tanto a pena investir muito na armadura, tá? Eu diria que a princípio, deixar aqui tudo no mais 16. É onde você tem o maior retorno. É até o mais 16 e não passar disso por enquanto. Vamos ver se eu consigo deixar aqui no mais 16. Falhou a bota e não importa porque não é classe que não me dá ponto nenhum. Ai, é triste, mas é engraçado. E aí, pessoal, a gente pode ainda extrapolar um pouquinho e falar sobre as asas. As asas, elas têm bastante poder. Quando a gente pega aqui, é muito ataque, muito HP, muita defesa. E elas vão melhorando, né? A gente começa aqui da asa 1 e elas têm diferentes status, né? Então, 4 mil de ataque na asa 1, 10 mil de ataque na asa 2, pra 20 mil na asa 3, pra 32 mil na asa 4, 38 na asa 5, 44. Finalmente, 50 mil. A gente pode até calcular aqui de maneira rápida quanto de poder base cada asa te dá. Vamos fazer um cálculo rapidinho aqui, então, e eu vou deixar na tela pra vocês. Asa 1 dá 24 mil. Eu vi um padrão aqui já, eu já consegui identificar. Aqui também. Ótimo. Então, facilita muito o nosso cálculo, tá? Muito mesmo. Basicamente, a gente multiplica por 6 o valor do ataque aqui. É só um atalho, tá? É só um atalho matemático aqui pra gente fazer o cálculo de cabeça. Você pega a asa e multiplica o ataque por 6. Então, a asa 1 vai dar 24 mil de poder. A asa 2, 60 mil de poder. A asa 3, 120 mil de poder. A asa 4, 192 mil de poder. A asa 5, 228 mil de poder. A asa 6, 264 mil de poder. E a asa 7, 300 mil de poder. Cara, a asa 7 dá 80, 70 mil de poder a mais que a asa 5 só. 70 mil de poder, cara. Realmente não vale o esforço, tá? Pra levar poder de volta pro servidor original. 70 mil de poder no esforço todo que é gastar. Deixa eu até dar uma olhada aqui. São 4 mil e 800 penas pra você fazer essas duas asas. 4 mil e 800 penas pra você chegar na última. Pra ganhar só 70 mil de poder. Não vale a pena fazer a asa 7. Da asa 4 pra 5 é aceitável porque dá pra você fazer. Nesse pick eu gastei com o passe. Então não sou 100% free to play no pick. Eu comprei o passe. No passe você ganha essa asa 4. Que é a que eu tô usando. E por conta disso eu muito possivelmente vou ser capaz de fazer a asa 5. A asa 4 como a gente viu. Ela dá 192 mil de poder. E pra asa 5, asa 5 dá 228. Então dá uma diferença de 36 mil de poder. Cara, não é lá grande coisa, viu? Você também fazer da asa 4 pra 5 não tem tanta diferença de uma pra outra. Dá mais diferença da 4 pra 7, por exemplo. São 100 mil de poder. É de se pensar, tá? Não acredito que valha a pena esse esforço todo. E a mesma forma aqui sobre a melhoria dela. Vamos fazer um cálculo rápido. Todos esses recursos então aqui. 22 Wings Enhancing Stone. 14 Bless. 7 Soul. E provavelmente ainda mais o Bless Cupom. Que a gente geralmente usa isso aqui na asa porque é muito difícil conseguir o encantamento da asa aqui. Mas todos esses recursos me dariam só 2 mil de poder do servidor original. Certo? Então, não se preocupe se você não gastou tanto aqui. Não ia dar tanto resultado mesmo. De qualquer forma. E falando agora sobre o quanto eu me dediquei nesse pick pra esse poder que eu tô recebendo. Claro que ainda vai aumentar. Eu vou farmar um pouquinho mais. Esse vídeo tá sendo gravado no penúltimo dia de pick. E pessoal, eu mal joguei o jogo, tá? Completamente diferente do pick passado. Onde vocês viram aqui em outros vídeos mesmo. Eu cheguei a pegar quase 1 milhão e 700 de poder. E eu tive crises de ansiedade. Quase cheguei num burnout. Porque eu ataquei todos os Uncente Boss aqui. Eu ficava o tempo inteiro. Principalmente a partir do 800. Eu fiz quase todos. Esses Uncente Boss, eles aparecem aqui de 4 em 4 horas. E não tem um horário certo. Então, de 4 em 4 horas, cada um desses vai aparecendo. E se é madrugada, manhã, noite, tarde, não interessa. Eu tava entrando nos Boss. Então, isso me prejudicou muito. Acabou com o meu sono. Acabou com todos os outros ciclos. Mas foi um experimento interessante pra saber o quanto isso te leva longe no jogo. Realmente foi pelo bem da ciência. Foi pra gente poder trazer essas informações aqui no vídeo hoje. Então, fiz essa comparação. Enquanto que, dessa vez... Eu creio que eu não cheguei a matar 5 Boss acima de 800. E mais uns 5 abaixo de 800. A maioria dos dias, eu fiz todas as minhas diárias. Eu fiz também 80% dos meus Realm Boss. Muitas vezes passava a noite inteira aqui no máximo. E eu nem me importava as entradas. Eu só tava jogando duas vezes por dia, aproximadamente. Eu entrava uma vez de manhã. Fazia todos os Field Boss. Fazia as diárias, né? Pegava aqui esses itens. E saía fora. Voltava à noite só. Depois de umas 12 horas de jogo. Eu voltava e ele já tinha até parado de upar sozinho. Tanto. E colocava pra upar de novo e saía. Fiquei bem fora do jogo mesmo. A gente pode ver aqui até pelo meu level. Olha só como os meus Rankings caíram bastante. Eu tava no começo. Eu ficava ali entre o top 5 de poder total. Tô em top 15 agora. Mas esse daqui não importa tanto. Vamos ver o que realmente é do pick. Olha só o level. Eu tô no top 30. Então tô bem lá pra trás. Muita gente já me passou. O pessoal já chegou no nível máximo. Eu não sei se eu chego no nível máximo. Tem até BK na minha frente. BK na minha frente. Com asa melhor que eu. Mas ele não equipou aqui os sets clássicos. Tá com medo de perder. Capaz que ele seja free to play. E aqui sobre o poder dos itens clássicos. Não só dos itens clássicos na verdade. O poder só de equipamento seu. Eu tô em top 34. Então eu tô bem lá pra baixo. Bem lá pra baixo mesmo. Não fiz as coisas. Não peguei. A gente vai ver aqui o top 1. Vamos dar uma olhada nele. Ele tá com a última asa. R10. Mais 31. Mais 31. Mais 32. Ele fechou o set R18. E aqui os itens. Chegou até o 21 das armaduras. Mais 20. Todo full. O set aqui. Avançou bastante no colar. Bastante nos itens. Ele jogou muito mais do que eu. Olha só. Eu não tenho nem stack no quiver. Não tenho nem stack na calça. 3 stack aqui. 4 aqui. Então completamente relax. Eu mal joguei o jogo. E um abraço aí pro Jean. Que mandou esse print ainda do elfo dele. Com o set mais bonito que tem do elfo. E ele fechou o item R18 completo. Mas ele conseguiu fazer todas as stacks. E tá com a asa 5 também. O set tá muito bem upado. E a gente ainda ficou mais ou menos na mesma pontuação. E agora a gente tem total condição. De descobrir realmente quais itens valem a pena. Onde vale a pena focar os nossos stacks. E os nossos recursos. Pra gente realmente não gastar tanto tempo. Mas ser bem mais eficiente no nosso pick. E amanhã também eu fecho a asa R8. A asa 5. Então vai dar um gás aí. Vai dar um pouco mais de poder. Então foi muito essa diferença. De jogar duas vezes por dia. Bem tranquilo. Final de semana. Nem fazer as diárias. Mais ou menos entrava no jogo. Levando um milhão de poder. Mais de um milhão de poder. Versus o outro pick. Onde eu perdi o sono. Investi tudo que eu podia. Fui cacher também. A maioria dos dias eu comprei cash. E consegui só 600 mil de poder a mais. Vocês viram aí no vídeo passado também. Que eu detalhei bastante isso. Só por 600 mil de poder a mais. Cara. Não compensa de forma alguma. Deixo aqui a dica. E joguem bem relax. Bem tranquilo. Não se preocupa. Se você quiser pegar uma temporada. Pra você investir mais tempo. Investir dinheiro. Pra realmente competir. Eu acho extremamente divertido competir. Mas saiba que se você não entrar pra essa competição pesada. Você não tá perdendo grande coisa. Tá bom? Não precisa se preocupar aí. Pode aliviar a crise mental. Pode aliviar o estresse. Tá tudo certo. Se você achou útil essa informação. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal. Atingimos a nossa meta de mil inscritos. E agora o céu é o limite, cara. O céu é o limite. Mas agradeço todo mundo aí que me acompanha desde o início do canal. Desde o comecinho, cara. Foi incrível ver o canal começando até os mil inscritos ali. Foi muito rápido. Apesar de eu ter passado muito tempo sem postar também. Mas foram quatro meses de canal pra atingir mil inscritos. Sendo que desses, dois meses eu mal postei. Então, fica aí o aprendizado pra mim também. Que o canal cresce muito se eu for bem ativo. E é nisso que eu tô mirando aí pros próximos... Em breve trago, inclusive, novidades aí no canal. Então, fiquem atentos. Eu fico por aqui. Valeu. Tchau. Tchau.